Olá meu prezado e minha prezada aqui do canal PedroRTL, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse tutorial aqui eu vou mostrar como você alterar as cores do seu celular através de um recurso nativo, ou seja, sem você ter que instalar nenhum aplicativo adicional para encher mais a memória do seu celular e ter mais um aplicativo fazendo mais uma função. Então isso não é necessário, é possível fazer isso através do sistema operacional, tá? Android, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui ó, você vai entrar em configurações do seu celular, você pode entrar de várias maneiras por o ícone, eu prefiro baixar aqui a tela dele aqui ó, e aqui aparece essa rodazinha aqui lá em cima, tá vendo? Próximo do indicador de bateria, eu toco aqui e ele entra no painel de configurações, ou também pode entrar por o ícone aí, configurar, no meu caso aqui, Android 6.0, e aqui eu vou entrar nas mesmas opções, tá? Chegando aqui embaixo, descendo até o final, em algumas outras versões do Android pode estar como desenvolvedor, tá certo? no caso no seu não esteja aparecendo esse recurso, você vai vir aqui sobre telefone, essa opção última aqui embaixo, toca nela, e aqui ó, onde tem número da versão, tá? Aí você vai tocar várias vezes ó, seguido, tá certo? aqui ele tá dizendo ó, não é necessário, você já é um desenvolvedor, então você toca, várias vezes, aproximadamente aí umas sete a oito vezes, aí ele ativa, diz que você tornou-se um desenvolvedor ou um programador, como no meu caso aqui, tá certo? Aí vai abrir aqui ó, esse recurso aqui, programador, você vai entrar e aqui você vai buscar uma opção, então, vamos ver aqui, vamos descendo aqui ó, que é a sua opção aqui ó, simular espaço de cores, beleza? Então você tocando aqui em simular espaço de cores, perceba que ele está desativado ó, não estou usando esse recurso, então eu vou mostrar aqui na prática, como vai mudar as cores do meu celular, tá certo? Eu vou tocar na primeira aqui ó, eu vou voltar aqui para a tela principal, perceba que tudo ficou ó, em preto e branco, tá certo? Ele ficou na cor monocromática né, ou seja, preto e branco, não tem colorido mais aqui ó, botão do WhatsApp ó, todos os aplicativos ó, se eu abrir aqui ó, tudo preto e branco ó, não sei, mas qual é a vantagem disso? Bom, a vantagem é você economizar baterias né, porque quando o celular ele carrega as cores, o processador necessita processar as informações, cada cor para ser exibida, isso ele exige um pouco mais de bateria, a tela, a luz, a intensidade da luz, do seu visor né, do visor do celular, vai exigir um pouco mais de bateria, porque ela vai apresentar as cores cores em tonalidades diferentes, então o consumo de bateria é um pouco maior do que nas cores monocromáticas, tá? Mas não tem só isso, vamos, vamos ver aqui ó, para você ver como ficou interessante, vamos entrar aqui no WhatsApp, se alguém queria mudar o WhatsApp, sem instalar nenhum aplicativo ó, já tem aqui o WhatsApp ó, tudo monocromático, ó, veja que bacana ó, tá vendo lá, as cores tudo preto e branco ó, ah, mas eu não gostei muito dessa cor preto e branco não, então tem mais, vamos ver aqui, olha só, vamos voltar aqui no, onde a gente estava em configurar né, vamos vir aqui em simular espaço de cores, e vamos escolher essa outra aqui ó, essa segunda cor aqui ó, nessa segunda cor ela ficou com algumas tonalidadeszinho aqui ó, puxado assim para um roxo né, vamos ver aqui, vamos para a tela inicial ó, veja aqui que o ícone do telefone aqui, como ele está para uma tonalidade roxa, aí ele já deu uma ativada bem né, ficou bem visível ali ó, no Google ali ó, vamos ver aqui dentro do WhatsApp ó, ele ficou com algumas partes assim, o título dele lá em cima ó, ficou um azul assim, querendo ficar um azul meio escuro né, então, muda bastante, muda bastante as cores, economiza mais bateria né, porque você não vai pegar todas as cores, parece que são 256 cores né, que o visor, que o visor exibe, então, se você reduz a quantidade de cores, menos bateria você vai consumir, então, acho que é um recurso bacana, vamos testar as outras cores aqui, para ter uma ideia aqui, quais são as opções, vamos aqui para Protanomalia, Protanomalia, aí ele mostra aqui ó, as cores que predominam, tá vendo, nesse aqui é, as cores que predominam, são ó, vermelho e verde, vamos tocar nele, para ver aqui ó, ó, pelo menos aqui, tá tudo ó, aí o verdinho do WhatsApp aqui ó, já quis ficar verde, mas não ficou da cor exata né, então, vamos lá, entrar no WhatsApp ó, perceba que o cabeçalho do WhatsApp tá ó, cinza, né, quem queria mudar a cor do WhatsApp tá beleza, beleza, e aqui ó, os links ó, ele já traz um amarelinho assim, clarinho, tá vendo ó, traz o branco né, olha aí, ficou massa, muito bacana as cores ó, tá vendo ó, olha aí ó, ele traz cores, mas não traz aquelas cores padrões do WhatsApp né, porque dá uma mudada aqui ó, eu tô mostrando aqui o WhatsApp, mas é qualquer aplicativo pessoal, é porque o WhatsApp é um dos mais utilizados né, já vi vários tutoriais dessas pessoas querendo mudar a cor, como mudar a cor do WhatsApp, como isso, e aí tem que instalar aplicativos e os aplicativos é tipo o WhatsApp falso né, pirateado e aqui não, aqui é pelo celular mesmo, recurso nativo, recursos nativos do celular, beleza, vamos ver mais cores aqui ó, vamos pra essa última aqui, que é Tritanomalia, ela tem uma predominância de azul com amarelo, vamos ver aqui, olha aí ó, já ficou verdinho aqui ó, azul com amarelo lá verde né, e fica uma tonalidade assim, o que é verde ó, ele aparece ó, tá vendo, vamos ver aqui os aplicativos, aí ó, o WhatsApp aparece, mas não é aquele verde, o verdão do WhatsApp mesmo, é um verdinho assim, tipo querendo ficar um verde, ele é um verde puxado pra mais escuro né ó, os botões aqui ó, ele fica com tipo um azul céu né, eu não sei como é o nome dessa cor aqui, mas é bem bacana, muda totalmente galera, muda totalmente aqui ó, o aspecto né, dos aplicativos, olha só que massa ó, olha em viagem, olha as mensagens que a gente manda ó, fica com a tonalidade de um azulzinho, bem clarinho, lindo mesmo, esse azul aqui, eu gostei, essa tonalidade, foi o que eu mais me agradei então vamos ver aqui, aí cada um tem suas preferências né, vamos ver aqui nos outros aplicativos, até o ícone aqui do WhatsApp ó, ficou diferente ó, do telefone também, ele mantém aqui, tem cores que não mantém o vermelho não, olha aí ó, olha as cores dos aplicativos mudaram totalmente, tem uma predominância assim da cor verde né, então muito bacana esse tipo de cores aí, e até bom que você dá uma mudada aí tá bom, então um, o objetivo desse recurso é você, alterar as cores do seu celular, economizar a bateria né, porque ele vai deixar de exibir algumas cores, ele vai tornar essas cores em preto e branco, e com isso vai consumir menos bateria, beleza? Então por hoje é só galera, então por hoje é só galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de tocar aí no botãozinho gostei, pra ajudar o canal, divulgar o vídeo também, e se não foi inscrito, se inscreva, passamos dos 50 mil inscritos aqui, agradeço a todos que se inscreveram, muito obrigado a todos, vamos rumo aos 100 mil agora, e agradeço muito pra você que se inscreveu, tá bom? Tamo junto aí, um salve aí pra todos inscritos aqui no canal, valeu, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto